Música Quando eu viajei para o Japão, foi muito legal. Foi muito maneiro, assim, tudo colorido, a cultura, a comida, enfim, os costumes deles, assim, era muito bacana, muito diferente para mim até. Eu não sou fotógrafo, eu comecei a fotografar tudo para poder ficar com aquela imagem na minha cabeça, gravar cada detalhe, sabe? Mas o que me chamou a atenção, na verdade, foi os kimonos, aquelas roupas que aquelas pessoas usavam, aqueles japoneses, mas mais do que o kimono, o que despertou minha atenção mesmo, foi aquelas japonesas. Elas usavam aquelas roupas como se fossem princesas, assim, era tudo tão leve, elas eram tão megas, elas tinham uma alegria, assim, no olhar, uma leveza para poder andar. Nossa, aquilo me deixou encantado, confesso. E aí eu voltei para o Brasil e, confesso, que além de trazer os kimonos para cá, para vender, eu trouxe também comigo aquela leveza, aquela alegria, sabe? Aquelas oportunidades que elas tinham de representar aquilo que elas são. Então, se eu tenho a dizer a tudo isso, o quê? Conforme os japoneses falam, Obrigado. Que a tradução para eles quer dizer Obrigado. Sayonara. Obrigado.